E a Justiça do Trabalho em Sergipe vai promover mutirão de conciliações de processos da pessoa com deficiência de 23 a 27 de setembro. A repórter Aline Aragão tem as informações. Oi Lucas, boa tarde. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Uma iniciativa importantíssima, mas a gente lembra que esse mutirão é alusivo à Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Para saber mais como participar, como é que vai funcionar esse mutirão, eu vou conversar com o desembargador Tênis Odória, que já está aqui ao meu lado. A semana é lá no final do mês, começa no dia 23, a Semana da Luta da Pessoa com Deficiência. Mas é importante a gente falar do mutirão, porque as inscrições são essa semana. É isso? Boa tarde. Boa tarde Aline, boa tarde Lucas, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Mais uma vez a Justiça do Trabalho, preocupada com a inclusão da pessoa com deficiência, lança essa semana de conciliar e incluir. Então com isso nós teremos dos dias 23 a 27 de setembro, essa semana de conciliação. Ou seja, uma pessoa com deficiência, qualquer uma das partes do processo, então pode solicitar a inclusão do seu processo neste mutirão de conciliação. E isso deve ser feito até o dia 6 de setembro, a próxima sexta-feira. Então como é que faz? A pessoa com deficiência quer participar do mutirão, tem um processo na Justiça do Trabalho, o prazo é esse dia 6, mas qual é o procedimento? Como é que ele faz essa solicitação? Qual é o meio e o canal? A parte pode fazer diretamente aqui na Justiça do Trabalho, no Centro de Conciliação, no SEJUSC, e também através do seu advogado. Então requer a inclusão do processo nesta pauta de conciliação. Qual é a importância, doutor Tênis, de ações como essa, de mutirões, que vem para dar agilidade, às vezes o processo está um pouco demorado. Qual é a importância dessa ação? Olha, a gente tem que observar que a pessoa com deficiência, ela já sofre uma discriminação de acesso ao mercado de trabalho. E aí, havendo um processo em trâmite na Justiça do Trabalho, é nosso dever e nossa obrigação agilizar este processo. Daí, por isso que nós estamos fazendo essa semana de conciliação, trazendo e se preocupando com a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, e que ela possa, sobretudo, decidir sobre o seu direito. Então será um agente ativo na solução deste processo. Muito bem, então se você é PCD, tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho, presta atenção ao prazo, você tem até sexta-feira, dia 6, para poder fazer essa solicitação, o seu advogado, você pode fazer essa solicitação no Tribunal Regional do Trabalho, pode ser online ou tem que ser na sede do TRT? Não, pode ser online, via e-mail e também via telefone. Então é só entrar em contato com os nossos números de telefone do Centro de Conciliação, e aqui está aí na tela, e assim imediatamente o processo será incluído. Nós já temos, fizemos inclusive uma busca ativa destes processos, e nós temos uma previsão de 160 processos, que são aptos a essa semana, né, de serem incluídos na semana de conciliação. Mas aí com isso, basta que a parte assim solicite. Muito bem, muito obrigada pelas informações e participação aqui com a gente. Então são quase 200, né, mais de 160 processos que podem fazer parte desse mutirão, dessa semana de conciliação. Então se você está nessa lista, se você é PCD e tem, mais uma vez eu repetindo aqui, tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho, presta atenção na data. Até o dia 6 você pode solicitar e fazer parte também desse mutirão. Lucas?